Além do Muffy que vocês conheceram no vídeo passado, eu tenho mais animais novos Aliás, tem um monte de animal novo desde o vídeo que eu fiz mostrando meus muitos animais de maçãs aqui na chácara Hoje eu vou apresentar pra vocês o Pipoca e a Torradinha Essa é a Torradinha e esse é o Pipoca Olha como ela é linda Olha como ele é lindo também, esse é fêmea e esse é macho Ai, como eles são fofinhos Ai, e eles são com a cara de mamãe, me larga Vou ficar só com a Pipoca E aí, por que que agora, por que que eu tenho mais dois gatos? Porque a Felice, minha gatinha preta e branca, ficou preenha em julho Em junho, sei lá Só sei que ela pariu quatro gatinhos Dia 19 de julho Foi duas semanas antes de eu viajar pra São Paulo Eu inclusive ajudei ela a fazer o parto E foi bem tenso E aí eu só tinha visto eles minúsculosinhos assim Não tava nem andando, tô com o olho fechado ainda E aí eu fui pra São Paulo, lá, vocês viram os vídeos, eu recupero os vídeos de Sten SP E aí eu cheguei em casa, minha mãe já doou dois os gatinhos E aí a gente ficou com esses dois aqui Olha, eu conheci o fofinho, meu Deus Nossa, mamãe me larga Olha lá pra câmera, fala, olha como eu sou lindo Olha como eu sou fofinho Olha como eu sou fofinho E aproveitar esse vídeo que eu apresentei pra vocês O Pipoca e a Torradinha Eu quero convidar vocês pra ir no cinema Assistir a estreia de... Sei lá, estreou esses dias aí Um filme chamado Pets A Vida Secreta dos Bichos E é bem legal, eu fui assistir Final de semana passada Enquanto eu tava em São Paulo ainda E ele conta a história do Max Que é um cachorro que ganha A câmera de uma balançada que pula um gato na câmera O Max ganha um... Ele é um cachorro que ganha um irmão, um outro cachorro como irmão E o Max é todo certinho assim E aí ele não gosta do irmão dele O novo que chama... Não lembro o nome dele Mas é bem bonitinho Esse aqui é o Max Esse é o Max E esse é o outro cachorro aqui que eu não lembro o nome E... E aí... Eles são capturados pela carrocinha E aí os outros animais do mesmo prédio Lá em Nova York Se juntam pra resgatar os dois E é muita aventura E aí por que eu tô indicando esse vídeo Esse filme pra vocês? Porque eu fui paga Ai, quem dera, né? Não, na verdade não Mas é porque É o primeiro filme de animação Assim, chique Animação chique Animação legal de bichos e animais Que tem o porquinho da Índia Gente, eu fiquei tão feliz Que tem o porquinho da Índia Aí, olha pra vocês Esse aqui, ó Esse aqui é o porquinho da Índia do filme E eu fiquei tão feliz E aí tem uma hora que ele fala assim Esse é o Zé, porquinho da Índia Ah! E esse aqui é o álbum de figurinhas do filme Porque eu tive que comprar o álbum de figurinhas do filme Porque tem o porquinho da Índia, né? E eu sou muito aprofundada por animais Não, a gente não sabe que eu sou muito aprofundada por animais Imagina Tá por aí E aí o McDonald's fez uma... Tá fazendo No McDonald's do McDonald's Os brindes desse mês São os pets E tem o porquinho da Índia Ah! E eu já comprei o meu Esse aqui, ó É o meu porquinho da Índia Que eu já garanti no lanche do McDonald's E aí Ele treme igual o porquinho da Índia Ah! Achei sensacional Eu queria até um monte Na verdade eu queria todos os pets Mas aí eu só comprei o porquinho da Índia Porque é a primeira vez que eu vejo eles no cinema E eu fiquei tipo Meu Deus Tipo, um bichinho fofinho Igual Ele até parece o Muffy Se você gostou desse vídeo Se você já assistiu pets Deixa aqui nos comentários O que você achou da animação Eu achei bem fofinho É uma animação bem fofinha Mas é bem fofinha Porque tem vários bichinhos E o porquinho da Índia E se você gostou de conhecer É o Pipoca E a torradinha Deixa aqui nos comentários também E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu joinha E se inscrever aqui no canal Tem algum vídeo sobre os meus animais Se vocês querem ver Deixa aqui nos comentários também Se você quiser falar comigo É o facebook.com Barra Quase Mineira Então é isso Beijos Tchau, tchau